Olá, eu sou a Luísa Helena, presidente do Conselho do Magalu, a Luísa Helena Trajano. E eu tenho aqui uma novidade muito legal para você, que já é cliente do Magazine Luiza. Saudações pessoal, tudo bom com vocês? Então, nós temos aí, no assunto de hoje, a dona das Magazine Luiza, ou Magalu, ela, nessa nova empreitada, de pedir as pessoas para comprar em suas lojas. Não sei se vocês sabem, as ações da Magalu, na Bolsa de Valores, da B3, Bovespa, ela está caindo muito, caiu muito, 95% de valorização, etc. Tudo se deve à concorrência internacional também, que não é recomendável, embora as lojas delas também vendam muitos produtos da China, lá também. É uma indústria poderosa, fazem tudo, até grãos. Em São Paulo, você comprando naquele braz, ali nos grãos, na zona cerealista, até grãos. Por exemplo, semente de abóbora também existe, vindo da China, que é mais em conta. E daí que, voltando a Magazine, as lojas, que também andou adquirindo a Kabum, andou adquirindo a Estante Virtual de Cebos, já pertence a esse grupo. E, de repente, você vê a dona da... já foi a mulher mais rica do Brasil, segundo Forbes, essas coisas, muitas dessas coisas também, sei lá, nem todo mundo pode, ou que deseja declarar, ou ser assumidamente dita mais rica, e se resguarda, mas digamos que vamos considerar que já foi considerada a mais rica do Brasil, pela Forbes, 4, 5, alguma coisa assim, quase 5 bilhões de a sua fortuna, avaliada a sua fortuna. E os novos tempos, os apoios a que ela abraçou, o passado aí esquerdista, socialista, comunista. Primeiro o socialista, porque o comunismo é depois. Normalmente não se tem passado na história do socialismo, porque é um fracasso. Onde esteve é um fracasso. E daí, a exemplo desse apoio dela para o socialismo, o esquerdo aí, lacradora, ela andou fazendo algumas coisas, inclusive declarando o apoio. Daí, fadada ao fracasso, pelo que a gente consta, eu não estou torcendo por isso, mas quem abraça ideologias, né, ideologias terríveis, né, que existe até um número de 100 milhões de mortos, talvez ela nem saiba disso, mas existe um background, já, do socialismo no mundo, massacrando pessoas, escravizando pessoas. E daí, dona Luísa deu essa declaração, né, para talvez corroborar com essa derrocada de apoio, né, não sei se arrependeu. Olá, eu sou a Luísa Helena, presidente do Conselho do Magalu, a Luísa Helena Trajano. Olá. E eu tenho aqui uma novidade muito legal para você, que já é cliente do Magazine Luiza. Eu sei que aprovar crédito é muito difícil, principalmente nesse momento de crise, de tudo. E eu quero te dar uma notícia, o seu crédito já está pré-aprovado no Magazine Luiza. Por isso que eu estou mandando esse vídeo para você. Como morre o perigo do endividamento das pessoas, estamos vivendo num momento também terrível, que talvez as pessoas que não tenham grana na ilusão de ter algum bem, né, inclusive para a Copa do Mundo, essas coisas, que eu nem vejo mais, nem, né, torcer pelo Brasil, agora eu torço que se aprume politicamente. Torcer mais para esporte, que tudo também estava, fraude também no esporte, né, naquilo que a gente pode torcer em épocas de quatro em quatro anos, etc. O esporte é importante também, mas o esporte também tomado pela corrução. Você que tem vontade de comprar um computador para o teu filho, uma televisão maior para assistir a Copa do Mundo, ou outras coisas, não importa o que, panela, tudo que, brinquedo, é só você procurar uma das nossas lojas, procurar o vendedor, até mostrar esse filme para eles, que eles te compram. Olha, e vai ser no carnê. Lembra aquele carnêzinho gostoso? em prestações que você pode pagar. Carnezinho gostoso. E a gente ainda vai dar um descontinho no julho, tá bom? A gente aguarda vocês. Vá o mais rápido possível numa nossa loja. Pelo amor de Deus. Por favor. Eu tenho certeza que você vai ficar. Nós acreditamos em você. Tudo bem? São frases de efeito, né, para o marketing, de convencimento, de, tipo, aconchego. Parece uma mãe falando, né? E daí que as pessoas, infelizmente, podem se prejudicar se endividando e fica aquela bola de neve a dívida, né? Eu já passei por esse problema. Sem poder contar com a família, eu sempre criticava bancos financeiros, etc. E quando eu tive um problema financeiro seríssimo, pedi empréstimo. Levei 12 meses pagando, mas honrei com os compromissos. só peguei aquilo que eu poderia e paguei, honrei e me livrei. Terrível. É uma escravidão. Dívidas, se pode dizer que é a escravidão moderna. Nada de dívidas, porque a dívida é uma escravidão. é uma escravidão moderna. Obrigado.